Música Opa aí, se divido para mais um vídeo E olha só, sexta-feira, vídeo na sexta É, porque não é bem vídeo, é mais um compilado que eu decidi fazer Porque, sei lá, porque eu já estava a fim Né, que é, basicamente, pegando os três reviews Que eu já fiz os áudios do Term Doctor Adventures E botando um pouquinho mais no final sobre os últimos dois discos que tem na edição limitada E só para botar aqui, eu estou botando provavelmente os timestamps de cada parte aqui na tela E na descrição também, que daí tu só pode clicar e ele já vai Então é isso, bora para o vídeo Começando assim com o review Um por cima assim na história Né Você começa com a Jackie Tirando férias e tal, com as amigas E você tem a invasão alienígena Oh meu Deus e tal Aí a Jackie vai, chama o doutor a Rosie E a história vai se desenvolvendo por aí E eu já vou falar isso do início Os três principais O David Tennant A Billie Piper E a Não faço a mínima ideia como pronunciar o nome dela É A mãe da Rose A Jackie Tyler Fazem um papel incrível Retomando os seus papéis e tal Principalmente a Rose e a Jackie Porque se não me engano é a primeira coisa que eles fizeram desde Tipo 2010, tá ligado? Quando foi o último São simplesmente incríveis E conseguiu voltar para o personagem muito bem e tal E a atuação é excelente O desenvolvido da história é uma coisa muito interessante Porque começa com a invasão normal, né? A invasão alienígena normal da Terra Já foi feita milhões de vezes Mas O plot twist disso aqui é uma coisa muito boa E o jeito que ele desenvolve depois o plot twist É ainda melhor Você tem a invasão dos Zaro Que são uns tipos de Javali estranho lá Alienígena E Né Chama a A Jackie chama o Doutor, a Rose Eles vão para a nave dos Zaro e tal E Você tem Até aquele ponto É só uma invasão normal A Jackie Tyler foi Capturada pelos Zaro e tal O Doutor tentando descobrir Que raças são eles Porque eu nunca ouviu falar dos Zaro E eles não estão presentes No No Na base de dados das tardes Aí você tem a Grande post twist Que Eles estão filmando Um programa de TV Uma série E o E é um negócio que tu só fica tipo Mano Isso sim É um negócio que tu quer ver em Nocruvo Tá ligado? É esse spot twist Tipo Tipo mano Quem que ia pensar no negócio Vamos fazer uma invasão Só que na verdade é só um bando de cara atuando Tipo É uma coisa O Eles conseguiram muito capturar A essência da era do Russell Davis Nessa história Tá ligado? Porque É um negócio que você viria Nos episódios Do 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 Décimo Doutor Do Décimo Doutor Principalmente Tipo Essa história Ela Poderia facilmente entrar Sei lá Não sei lá Na segunda temporada né Facilmente De Tão bom que Foi Foi escrito e o post twist E a história inteira né A resolução dela não é Lá grandes coisas Mas também Não é nada que vá Prejudicar assim Mas O Uma coisa A voz dos Aros é Eu acho que é muito boa Tipo Ela é Meio genérica Mas eu acho que funciona Muito bem E Eu acho que É isso Eu não tenho muito O que mais falar É uma história Completamente Tipo Não convencional Tá ligado? E é E é por isso que funciona Eu acho que Das três histórias Do box set Essa é A minha A minha favorita É a melhor Das três Tá ligado? E Ah é Falando Eu esqueci de falar no começo Sobre os box sets Eu acho que eu vou Fazer o review Des três No Pra frente Os outros dois Duas histórias Do box set Tá E assim Esse episódio Eu preciso dar Um dos esses Pela Pela comédia e tal Que é algo É muito engraçado Tá ligado? Você Tem Tem coisa Engraçada acontecendo A cada Cada minuto Assim É algo É impressionante Como eles conseguiriam Pegar a Essência Da era do Davies E botar só Num áudio Tá ligado? É algo Muito incrível Que eles conseguiram Fazer E é muito Talentoso Né? O É Eu acho que Eu não tenho Muito mais O que falar Sendo O Né? O 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 Incrível Engraçada Com Plot twist Genial Uma Atuação Incrível Principalmente Do Dos Tays Spies Do Doutor Da Rose E da Jack E Eu acho Que Um Oito e Meio Eu daria É Oito e Meio É uma nota Boa pra Essa história Eu Eu recomendo Se você quiser Sutar O link Vai tá Na descrição E Foi Mais Curtir Esse Vídeo Mas Também De novo Não tem Muito O que Falar Já que Não tem Cenas Pra Analisar Né? Porque É só Áudio E tal E A edição Desse Vídeo Provavelmente Vai ser Não vai Ter muita Coisa Porque De novo Não tem Muita Coisa Pra Mostrar Não é Mais O áudio Ele começa Com O Doutor Yarozy Chegando Em Sloth Em 1791 E Uma coisa Que eu gostei É que logo Já Nos primeiros Minutinhos Já é Introduzido Pro Personagem Histórico Principal Dessa História Que é O Chevalier Deon É Eu Não sei Falar Francês Dante Que É um Personagem Que eu Não conhecia Que eu Acho Que Vendo Outros Reviews Outros Vídeos Na internet Pouca Gente Conhecia Mesmo E Eu Acho Bacana Quando O Nocturro Faz Isso Quando Ele Realmente Ele Introduz Um Personagem Que É Histórico Mesmo Meio Que Famoso Só Que Pouca Gente Conhece Tá Ligado Eu Acho Bacana Né E Daí Tem Uma Cena De Batalha Tipo De Esgrima Batalha De espada Do Da Acho que Seria Certo Mas Tudo Bem Talvez Eu troque No vídeo Da Chevalier Com Doutor Óbvio Consorcio Consorcio Obsidian Asp Que É Um Consorcio Da Não Faz A Minha Da Asp Obsidiana Tá Não Faz Assim De Não Que São Tipo Piratas Espaciais Que Eles Também São Não São Escravos Eles Vendem Escravos E O Que Eles Estão Fazendo Na Terra Olha Só Que Surpresa Estão Pegando Os Humano E Levando Eles Pra Vender Como Escravo E Matando Também Porque Daí O preço Dos Escravos Sobe Porque Tem Pouco É Aí O Doutor Vai Investigar O Doutor Verose Aí Chevalier Tipo Ah Eu vou Junto Tá Bom Eles Vão Investigar Eles Vão Tipo Um Baile Assim Uma Festa Tendo E O Uma Coisa Vão Dessa História Ele É Muito Interessante Tipo Eu Não Sei Se Algo Assim Já Apareceu Em Not Rua Mas É Tipo São Três Pessoas Num Corpo Só É Se Engana É Jokuser Hanbell E Eu Não Lembro O Nome Do Outro Só Que O Outro Tá Morto Tá Ligado Tipo O Tem O Desame Na Capa Ele Usa Tipo Essa Máscara Tá Ligado Essa De De Baile Tá Ligado Isso Que Tem Três Caras Achei Muito Interessante O Design E O O O O O O O O O É O Tem O time Óbvio Tem Cena De Batalha De Espada Do Dele Contra O Doutor E Chevalier E tal Zinho Eu Fiquei Surpreso Quão Bom Uma Cena De Batalha Tipo De Espada Funciona Só Em Áudio Porque Tipo Normalmente Tipo Batalha De Espada E tal Luta De Espada É Precisa Do Visual Tá Ligado Tipo, se tu for ver os recordes de Marco Polo, tá ligado? O outro episódio, que o Marco Polo tá lutando contra o Tegana Não fica um bagulho legal, tá ligado? Porque tem tipo, tem um telesnap dele com a espada Aí depois dá 5 segundos e tem outro E o auge tá como? Tchim, 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 a espada batendo, tá ligado? Tá só a imagem parada, assim Não funciona Mas só com o áudio funciona, surpreendentemente Tipo, dá a entender, né? Aí o Doutor e a Chevalier ganham E esses caras do Obsidian Asp Eles têm uma regra de que eles sempre vão obedecer o ser superior Alguma coisa assim, a espécie superior Uma forma de vida superior, eu acho que é isso Né? Os comandos e tal E aí o Doutor, ele fala que toda a galera que tá já na nave deles tem que ser libertada E todos os outros escravos que eles pegaram tem que ser libertados também E eles nunca mais tem que pegar esse cara E é assim que acaba a história e tal É uma história que ela é... Ela é boa Só que eu acho que não tanto quanto a primeira Infamy of the Zarrows lá Tipo, ela é boa, sim Sim, é boa Ela tem ação, tem um pouco de piada, tem comédia Tem um personagem histórico Que se ouve falar pouco, eu não conhecia Eu acho que isso ganha uns pontos a mais, tá ligado? Porque... Eu não aprendi isso no colégio, tá ligado? Tipo, o que que tu tá aprendendo no colégio? Guerra dos farrapos, tá ligado? Tipo, não aprende esses personagens, essas figuras históricas meio que separadas, tá ligado? Tipo, eu não tô entendendo Porque não tem muito a ver com o Brasil, né? É francês e... Eu acho que... Ele, ela é francesa E pode morar na Inglaterra, um negócio assim Ou... Né, então não tem muito a ver com a história do Brasil mesmo Então... Eu até vejo porque isso não tem na escola Mas mesmo assim, é bacana você saber isso E você saber esse personagem histórico E... Afinal, ele é bacana A cena de... De luta, assim Funciona surpreendentemente bem Ou... Surpreendentemente bem Como... Tipo, em áudio E... O vilão, ele é... Ele... Não, um vilão novo, original Eu realmente queria muito que fosse aparecer Na TV Tipo, só pra ver E ele mexendo, assim E é muito bonita É um desenho muito interessante E é bem... É bem legal, tá ligado? E... Dá uma nota... Hum... Eu acho que... Oito É... Um... Um 8 tá bom Eu dei acho que 8 e meio No... Infoimento das Aras E... Eu não sei porque eu só acho essa aqui não é Tão boa quanto Mas ainda... Ainda é 8 Ainda é bom E... O... David Tennant e a... A Billy Piper, né Continuam sendo... Iguais, tá ligado? Fazer o papel muito bem É... E uma coisa Eu preciso dar os parabéns Pro... Nicolas Grace Que faz a voz da... Chevalier E... Gostaria de fazer uma voz Que é... Tipo... Elegante E... Charmosa, tá ligado? E... E suave Só que ao mesmo tempo Energética Na cena de batalha E... Às vezes até meio carismática É algo... Bem interessante de se escutar Eu acho que... Funciona bem Acho que muito bem Com o... A personagem E... É... E... É... Eu acho que é isso É... Cold Vengeance Ele começa com a TARDIS Aterrissando no... No... Satellite Freezer Que por si só Não faz o menor sentido Porque... Se não me engano Pra você ter um Freezer Funcionando corretamente Você... Tipo... Você precisa de... Acho que dois Três ventiladores Pra... Pra ter um fluxo de ar dentro Pra não acho que... Aquecer demais Os... Os... Os aparelhos e tal E o... O condensador que tem Mas talvez... Tal... É... Tal... Não é explicado no áudio Mas talvez você conseguiria Fazer isso com... O ar que tá... Dentro do Freezer Tipo... Porque... Na geladeira O... O ventilador ele pega o ar de fora E joga pra dentro Se não me engano é isso Eu não sou... O eletricista também Mas talvez você poderia fazer O fluxo de ar Tipo... Dentro Tipo... Porque né Fora é um vácuo Espaço Não tem nada Então você... Talvez você poderia fazer O fluxo de ar Tipo... Num negócio fechado Assim Mas também não é explicado E também não faz o menor sentido Porque... Ah... Tipo... O... Né... O Doutor e a Rose Chegam lá e tal Aí... Esse... Freezer gigante Aí começa a... Derreter e tal Tem... Tipo... Um robô... Meio... Irrelevante Tem um pirata espacial Que... Eu... Eu não acho que seja Os piratas do Space Pirates Pelo amor de Deus E começa... Oh meu Deus Tá derretendo o Freezer Por algum motivo E... Tem a... Pior explicação De... Tipo... Do problema Esse Freezer Porque aparentemente Pra você ter um Freezer Você precisa pegar blocos de gelo De um planeta Ou... Se não me engano No planeta É... Enio Enio Eu acho que é esse O planeta Que é... Tem toda uma treta Que é muito irrelevante Não funciona Na forma de áudio Que é Do... Na guerra Que o... Que os guerreiros do gelo Tiveram e tal Com... Com... Eu acho que... É... Foi em... 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 Enio mesmo Né Que os guerreiros do gelo Eles construíram Casas e tal E moradias Eles só ficaram Dormentes no gelo Lá do planeta Aí a companhia Que construiu o Freezer Ela... Tipo... Eu tô muito imaginando Eles pegando Tá ligado Aqueles... Colher de sorvete Tá ligado Pegando assim Gigante Coloca E bota no negócio Pronto A bola Porque tipo Por que que você precisaria Pegar Tipo Esses blocos de gelo Pra botar no Freezer Freezer não precisa De gelo pra funcionar Ele precisa do... Do... Dos condensador Lá Dos negócios Pra resfriar Tu não precisa pegar Bloco de gelo Num lugar Tu não vai comprar Um Freezer E o cara te dá Aqui ó Pra fazer teu Freezer De funcionário Tá aqui um pacote De dois quilos De raspa de gelo Pra tu botar ali Não é assim Que funciona Por que que eles Precisariam pegar Gelo do... 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 Do planeta Aí tá Tem os guerreiros Do gelo Lá No... Do gelo Que tá no Freezer Com a autora Rose Correndo de um lado Pro outro Pro corredores O doutor Indo pra... Pra sala de comando Consertando os negócios Uau Sério Muito desinteressante Meu Deus Aí... Aí... A Enio Desconserta E tal O... O Cold Star Em vez de ser jogado Pra Enio Agora ser jogado Pro Sol Só que Sobra um guerreiro Do gelo Tipo O cara entra Na tarde O guerreiro do gelo Ele consegue Entrar na tarde E tal E... E ele Tipo uma coisa Uma das poucas Coisas que é interessante Nesse... Nessa história Aparentemente Os guerreiros do gelo Tem... Ou pelo menos Esse tinha Um mecanismo De autodestruição No... Na armadura Tipo... Por... Tipo... Por quê? Assim... Não é como Se funcionasse bem Né? Porque Não... Não deu certo Mas... Tipo... Por que que teria Um mecanismo de autodestruição? Tudo nessa história Não faz o menor sentido Sério E é sempre Muito bom Que tinha Vingança No nome E eles precisavam Botar vingança A cada 5 minutos O... O mesmo cara Eu acho que O nome dele é Rascó O guerreiro do gelo Dois R's e um K Dois S's e um K E... Ele tipo Nossa Agora Que droga O doutor Ele Estragou meus planos Oh não Ele jogou o freezer gigante No sol E não no planeta Eu vou Dane-se Eu vou ter minha vingança De novo Porque eu sou rancoroso Agora eu vou explodir Na tarde dele E o pior Ele morre Ele morre Antes de autodestruir Ele morre Pra ativar o mecanismo De... De autodestruição Aí ele é jogado Pra foda a tarde De mogulizaneiro É sério Essa história É muito ruim Cara É muito ruim Vocês não tem noção É a... Tipo É facilmente A mais fraca Do box set Inteiro É... Você tem essas coisas Que não fazem O menor sentido O... O próprio lugar Não faz O menor sentido Porque que você Precisaria pegar Blocos de gelo Pra botar num freezer Pra deixar ele frio É muito ruim E... Tipo... O David Tennant E a Billy Piper Eles fazem... São... Bãos É... O doutor é Rose É... Só que o resto Da... O resto da galera É muito ruim Cara Tipo... É uns personagens Que tu chega no final E tu pensa Tá Eu já esqueci deles Eu... Eu já não sei o nome Da... Da... Dos Codes Jovante Ali Porque é muito ruim E o... Tipo Os Guerreiros do G Eles são... Eles... Funcionam Entre aspas Em formato de áudio Tipo Mano É sério É muito ruim Porque O... Se não me engano Essa é a única... É a única... Vez que o décimo De outono Encontra os Guerreiros do G E é muito ruim Meu Deus É sério Se tu for comprar Isso daqui Não compra É sério Se tu realmente Quiser E vê as três histórias Aí tu compra Se tu não quiser Você pode comprar O... O Infamy E o... Do Chevalier Lá separado Porque Tipo Você vai poupar dinheiro E tal E... Sério Não vale a pena ver Isso daqui É muito ruim E... E o plot Ele... Chato E tipo Porque Você ficar jogando Esses montes de nome Complicado E de... Ficções de vida Tipo Enio Rascor E não sei o que E codes E tal Num... Forma de áudio Sem ter uma representação visual De o que que é o que Fica muito ruim De... De entender a história Sério E... Não Sei lá Tipo Achei Seis 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 De dez Seis De meia Não tem como Não dar mais Sua história Sério Tipo Ruim Ruim Não é Tipo Dá pra escutar Mas Eu não escutaria De novo Tipo Se eu fosse Rever Ou Reescutar O box set Inteiro Eu escutaria Porque Ah Já tá aqui Já comprou Mesmo Mas Tipo Tipo Se fosse pra Escutar só um Acho que provavelmente Eu Foto Saros Ou do Chevalier Esse daqui Não Acho que Acho que Valeu Ok Tem bastante ponto fraco Mas É Não é Não é lá das melhores É Bem ruim É bem medíocre Seis Não tem como Dar mais Não tem como Dar mais Então é isso Ah E agora Começando O Review Entre muitas Aspas Do Desses dois Últimos discos Que veio com a Com a Edição Ilimitada Que O primeiro O Thief Doctor Ventures Documentary Ele é Um Documentário Tipo Eu vi Tipo Cinco Eu escutei Que seria fácil Porque não Eu vi Eu escutei Tipo Cinco minutos Tipo Ah Eu sou Nicholas Briggs O produtor executivo Da Big Finish E não sei quem Não sei o que Eu faço a voz Dos Daleks E nessa história Eu fiz as vozes Dos Dos Guerreiros do Gelo E dos Arrows Lá Ó Aí tem um Tipo Um clipezinho Assim Dele Atuando Sem edição Sem nada Aí vai Ah Meu nome é Não sei quem Eu faço a A Jackie Tyler A Mãe da Rose Não sei quem Não sei o que Aí ela fazendo Coisinha E eu não tô com saco De ver tipo Uma hora Mano É sério Eu não sei se é O coisa inteiro Mas é uma boa parte De Olá Eu sou Tal nome Eu faço Tal personagem Porque Eu posso Simplesmente O livrinho A edição limitada A parte do CD A metade Vem com É tipo Um livrinho Tem lá Os atores Eu posso Simplesmente Vem ali Não Não tem porquê E o outro O outro disco É o The Outer Adventures Of Doctor Who Que Também é um documentário Sobre Um áudio Chamado Unit Assembled Que eu nem sabia Que existia esse áudio E tipo Por que que tu Por que incluir isso Tá ligado Tipo Tava faltando Tipo Faltou conteúdo Pra botar Tipo Não podia ter botado Uma Sei lá Se eu quisesse botar Tipo Uma historinha De short trips Tá ligado Alguma coisa O Masterful A edição ilimitada Do Masterful Vem com tipo Três histórias a mais Acho que é dois É do short trips Eu acho E uma É Outra lá Grandona Tipo Tem que botar um documentário Documentário Entre aspas Né Porque É O ator Falando Eu fiz tal personagem Nesse áudio E É Botar desse áudio Que não Não tem nada a ver Com o O TV Do que o Juventus Nada Eles pegaram E botaram ali Dane-se E dane-se Tipo Pra que Pra que ter Esse CD extra Esse documentário De um áudio Que não tem nada a ver Com Com o Tem nada a ver Com o décimo doutor Porque você tem Tipo No áudio O O Benton E o Yates Tem Lá do Décimo doutor Tem a Osgood Tem a Katie Do Do Segundo lá Tem O Se não me engano Na capa Tem um Um C-Level lá Que Também é do Terceiro Tipo Que tem a ver Com o áudio Do décimo doutor Pra que botar Isso ali E o pior Gustavo dizer O que que é É sério Na capa Ele diz Que é tipo E com Na edição Limitada Você tem Dois Discos Extras Um documentário Sobre As aventuras Do décimo doutor E Um outro documentário Da Big Finish Big Finish Tipo Big Finish Nada Ele não diz Um documentário Sobre O O áudio Da Big Finish Não É só da Big Finish É genérico Dane Isso é qualquer coisa Aí tu abre O livrinho Você tem A capa Né Ele é tipo Um É um negocinho Você bota o CD Assim Aí você tem A capa Que é A capa Você tira o CD O CD É a É a mesma capa Que eu usei Nos vídeos Tá ligado É o mesmo negócio No CD Nos Nos três CDs Né No Enfermamento dos Aros No do Chevalier E no do Do Cold Vengeance É a capa Aí você tem Um documentário Documentário É A É a capa Do Box 7 Faz sentido É um documentário Do Box 7 Inteiro Mas aí tu vai Pra esse último E nem Não é Tipo A capa Do Unit Assemble Não Ele é Um Ouvido Uma orelha Com uma mini Tardes Tipo Tipo Eu gostaria de fazer Uma nota final Só que Mano Esse Eu não vou nem Nem contar Como Tipo Esses dois Últimos CDs Não vão nem Nem se incluir Na nota final Porque Não tem porquê Tá ligado É tipo Dênis E Tá Agora As Considerações finais Aqui Os áudios Eles são todos Quase todos Sólidos Né Eles são Um trânsito É bem boa Vai ficando Um pouquinho Mais fraco Quando você vai Indo com essa frente Né O Reforma das Aras É muito bom O do Chevalier Também É muito bom Mas não tomo quanto E o dos Os Guerreiros do Gelo É Ok Né Se eu fosse Dar Uma nota Eu acho Que Oito e meio É É Acho que Oito e meio É uma Uma nota boa Para Esse box set Então É Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Desse compilado Né Vídeo Bônus Na semana Né Já sabe Se inscreve Me siga lá no Twitter Arroba Danerum E Até a próxima Falou Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL